O concurso de inovação na gestão pública da ENAP foi remodelado e a 21ª edição traz algumas novidades. Além de reconhecer as práticas inovadoras de gestão, o concurso premiará também as boas ideias. Outra novidade é que o concurso de práticas inovadoras terá duas categorias, uma para o Poder Executivo Estadual e a outra para o Poder Executivo Federal. As iniciativas desenvolvidas no governo federal poderão concorrer em duas áreas temáticas. Inovação em serviços ou políticas públicas e inovação em processos organizacionais. Serão 30 práticas finalistas e um representante de cada iniciativa participará da votação com curadoria da OCDE para escolher as 5 vencedoras. As vencedoras serão convidadas a participar de congressos, feiras e outros eventos que possibilitem a exposição e disseminação das práticas inovadoras. A ficha de inscrição será disponibilizada no endereço www.inovação.enap.gov.br Participe! www.inovação.enap.gov.br Legenda Adriana Zanotto